O último está cada vez mais cheio de almas cebosas E mais uma alma cebosa é recuperada pela polícia Esse aí, ó Esse aí é exatamente o Jardel O Jardel Henrique de Oliveira Ele disse ainda há pouco, é um meninão Passou a maioridade agora Sabe o que ele disse? Me encara aqui Na hora que eu cheguei ele disse Olha, na hora que eu sair dessa Tony Black Eu vou entrar para a igreja E eu quero ver se ele confirma agora Porque eu acho que para tudo tem tempo Garoto, meninão, vai entrar para a igreja? Está arrependido do que tu fez? Eu não sou aqui nenhum pastor, nenhum padre Mas eu gosto de conversar Até porque eu sou um homem que faço parte dessa sociedade E quero te ver um homem Tu quer ser homem? Porque macho sei que tu é Eu quero saber que tu quer ser homem Tem caráter, tem vergonha Pois diz assim Eu quero ser um homem de vergonha Não me sei o homem, senhor Rapaz, isso não pode passar uma mulher Com um celular perto dele Que ele toma na mesma hora Pode ser um celular peba Pode ser um celularzão chique Aí é que ele gosta mesmo Segundo ele Vai abandonar Essa vida velha de alma cebosa Dezenove anos Serviu o exército? Já, senhor Serviu o exército? Serviço, só que eu fui dispensado Por causa das tintas Por causa de quê? Dar tinta O que é isso? Traduz Tinta, tatuagem, tá ligado? Pode botar fé que não vai me entrevistar mais não Tony Black Papo de homem Eu saio desse rumo Eu caço um trampo aí Para cuidar do meu moleque E sossegar Você já tem um filho? Já O teu moleque tem quanto tempo de idade? Meu moleque está com três meses agora E cadê tua mulher? Minha mulher está só Deus Sabe onde está Só Deus? Só Deus Porque tu preso, meu amigo Essa mulher está solta E é tu mesmo que está dizendo Que só Deus sabe onde ela está Porque tu já não confia muito nela Confia? Não, rapaz Eu confio nela sim Se é minha mulher Eu vou desacreditar dela Mas tu está dizendo que só Deus sabe E tu devia estar sabendo também Não, mas está ligada Ela está intocada Está cegada Está de boa Está de boa Está intocada? Está de boa Está de boa Está de boa Quer mandar um recado para ela não? Não, deixa baixo Deixa baixo Meu amigo e o linguajar É totalmente diferente Mas é assim Cada um com cada um A história deste homem De nome Jardel Garotão Na lente Toda tela na TV Eu tenho Da Shhh